Olá! Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Giza, como é que você me achou? Me fala de onde você tá falando também. Quero saber qual cidade você tá. Então, no momento eu tô em Barueri, tô na casa dos meus pais. Certo. Barueri, São Paulo. Mas eu moro em Varginha, Minas Gerais. Ah, certo. Varginha. Já estive aí, hein? Eu sempre fui buscar muito assim, eu sou maçoterapeuta, né? E sempre fui ficar pesquisando muito assim, sobre novas técnicas e tal. E aí, apareceu assim, em dezembro de 2019, meu pai foi diagnosticado com Alzheimer. E quando eu te encontrei, você tava falando sobre auriculoterapia no Alzheimer, né? Olha isso! Aí eu, isso já, eu falei, nossa, aí eu já cliquei lá pra começar a seguir você. Já me inscrevi no YouTube e tal. Aí eu falei assim, eu preciso me especializar mais, né? Como eu vi o negócio do Alzheimer, eu falei assim, ah, vou entrar nesse curso. Só que aí o A.S. não tava aberto ainda, né? Você tava entrando no workshop. Aí eu vi do ponto a ponto, as suas chamadas pro ponto a ponto. Só que na época, eu não tinha, eu não tinha como entrar no curso, porque a pandemia tinha acabado praticamente de começar. E eu tava sem dinheiro, sem cliente, sem nada. E eu falei, como que eu vou fazer, né? E aí, aos pouquinhos, fui juntando dinheiro pra ir terminando de pagar. Paguei todo o curso com auriculoterapia, que eu comecei. Eu fiz o primeiro módulo, né? O segundo, acho que a partir do terceiro já consegue ir. Já tem uma noção, assim, né? E assim, o meu primeiro, o meu primeiro resultado foi dentro da minha casa, né? E eu falo isso pra todos os meus pacientes, porque foi assim, eu fiz o curso meio sem, sabe? Eu não tinha que acreditar, eu vou colocar mais uma, alguma coisinha no meu currículo, né? Entendi. E aí, teve um dia que a minha filha, ela usava aparelho, e aí ela tirou o aparelho, e precisa colocar um ferrinho, né? Atrás dos dentes, pra segurar um tempo. E aí, ela chegou em mim um dia e falou assim, mãe, me leva no hospital, pelo amor de Deus, que eu tô morrendo. Minha língua tá muito, tá queimando, tá doendo muito. E eu não aguento mais de dor, eu quero ir pro hospital. Falei, nossa senhora, nessa pandemia, ir pro hospital, né? Falei, vamos fazer o seguinte. Aí eu lembrei de você, ó, tô fazendo um curso aí. E aí eu falei pra ela, eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a auriculoterapia. Se amanhã você tiver com dor, aí a gente vai pro hospital. Daí eu fiz, ponto da língua, anti-inflamatório, analgesia. Aí eu fiz os pontinhos pra ela, eu falei assim, nesse momento, qual que é a dor que você tá sentindo de 0 a 10? Aí ela falou assim, 10. Falei, tá, se amanhã você acordar com dor, a gente vai pro hospital. Passou, isso era umas 9 horas da noite. No dia seguinte, 10 horas da manhã, mais ou menos, ela acordou. Eu falei, e aí, como é que tá a língua? Ela falou assim, ah, não tá doendo tanto. Eu falei assim, qual que é a nota da dor de hoje? Ela falou assim, ah, uns dois. Aí eu já falei, nossa senhora. Falei, ah, não é possível, né? Aí eu falei, deixa eu ver sua língua. Aí eu olhei, na noite anterior, tava cheio de yafta, sabe, na língua dela. Toda picocadinha, assim, na ponta da língua. No dia seguinte, Lira, tinha alguns pontinhos só, assim, na ponta da língua. Eu fiquei desacreditada, falei, não é possível isso, né? Aí você começou a acreditar, né, Giza? Nossa, aí eu comecei a acreditar. Porque o resultado foi dentro da minha casa, né? Porque você falar assim, ah, vê o resultado dos outros. Eu posso falar, ah, ó, teve um resultado assim, assim, assado. Mas sem desacreditar, né? E é diferente quando a gente vê o resultado, né? Que a gente passa mais, acho que a gente passa com mais força, né, pro paciente. Como é bom, né, a gente ter resultado, assim, poder fazer e ajudar a família, né? E ao mesmo tempo os pacientes que vêm. E ali nos seus pacientes, quanto você tá cobrando a sua consulta? Você pode compartilhar com o pessoal aqui? Eu tô cobrando 80 aqui. 80? Ah, com o suco. Aham. Então, vamos dizer aí, você tá ganhando por volta, mais ou menos, em torno de 800 por semana com a auriculoterapia. É. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos, quase isso. É porque você tá com oito pacientes? Nove pacientes de auriculo, né? Nove pacientes. Foros, de máximo. Só com a auriculo. É. Isso. Então, imagina aí, em torno... Só que eu ainda não... Eu ainda, esse mês, eu ainda não sentei pra pôr na ponta do lápis o que eu... Janeiro, às vezes, é mais... Já tem que ter um investimento. Aham, aham. E aí, eu tive o investimento do laser. E aí, eu tô... É. Não, mas eu preciso sentar e colocar na ponta do lápis. Se você pensar de nove pacientes a 80 reais, que tenha um de maço, né? Ou de todos, né? Pensando mais um, dez, pra só arredondar e fazer a conta. É porque é o mesmo valor, eu cobro... Dá 800. Algumas sessões, que é 80 também a sessão. Ah, certo. É, vai dar 800 por semana. 1.600, 3.200, mais ou menos. Tá, gente? Só pra vocês terem uma noção de alguém que tá aí, ó. Que começou setembro, que ainda nem terminou o curso, tá? É isso, é disso que a gente tá falando. De alguém que consegue entrar pra auriculoterapia e mergulhar a ponto de estudar e começar a ter sua rentabilidade. Giz, eu fico muito feliz de ver a tua história, de ver a tua evolução, teu crescimento. Quero muito que você chegue aqui contando pra gente na próxima vez, né? Que você agora está a corda toda e que já tá passando aí de 5 mil reais por mês com a auriculoterapia, vivendo. Ah, eu tô buscando, tô buscando. Ah, legal. Vou chegar, eu vou chegar lá. Com certeza vai sim. Giza, um prazer enorme falar com você, menina. Tá bom? Obrigada, o prazer foi meu. Próximo. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. E assim ficou pronto.